Cadei a tua lei, teu vinho a sãs racis Pedei o rei, disse a ti ouro, se a sãs me ameces O cadêi-me classe, da pedei a discurso Sã que manda a ver, cadêi a dar Vai lá, cadêi-me classe, da pedei a discurso Nāca un jūra, teves vienas tāds gins Skumis tos, mani mānas Es trīs būšu krastā, bet tu nekādi mani Jo lais tavā sīģīt Pūzis es esmīlu O cadêi a tua lei, teu vinho a sãs racis Vem de um rei, que as deuras, que as tá, de cá, de espéis O talento e classe, nós pedem a discussão Sabe que vai, cá, de, cá, de, gata Vem de um rei, que as deuras, que as deuras, que as deuras, que as deuras, que as deuras Vem de um rei, que as deuras, 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 que Obrigado.